E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje, vou falar um pouquinho para vocês sobre crime de trânsito e lesão corporal. Mas, enquanto passa aí a nossa vinheta, que é rapidinha, você já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e vem comigo, que aqui é direito, e eu já volto para falar sobre isso. Pois bem, pessoal, seguinte situação. A pessoa estava dirigindo, causou um acidente, derrubou, sei lá, um motoqueiro que sofreu lesões corporais e a pessoa não parou, simplesmente foi embora. O que pode acontecer nesse caso? Ela provavelmente será processada por lesão corporal de natureza leve, nesse caso, natureza leve, e pela omissão de socorro, de ter ido embora e não prestado o devido socorro, ok? Aí, o que pode acontecer com essa pessoa que será processada? Ela poderá sofrer uma pena de detenção ou multa. E ainda, de acordo com o código, as leis de trânsito, ela vai ter que pagar uma indenização pela despesa e pelo prejuízo que ela causou a essa pessoa que ela derrubou. Então, gente, não tem que se evadir do local, fugir do local, tem que prestar o devido socorro. Ah, mas eu fugi porque juntou um monte de gente e eu fiquei com medo de eu ser agredido. Ok, então você vai direto para a delegacia, faz um boletim de ocorrência, dizendo que você causou esse acidente, que você não ficou lá com medo de ser agredido, tenta procurar essa pessoa para fazer um acordo com ela, pagar uma indenização, ver o que ela precisa, qual foi o prejuízo que ela teve, entendeu? Você não pode simplesmente fugir, senão você vai responder por esse crime, por lesão corporal e pode até ser preso, tá? Então, fica atento, não faça isso e sempre boletim de ocorrência. Foi embora com medo de ser agredido, boletim de ocorrência, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho